Bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você, telenauta, telespectador do nosso canal da TV em outubro, que é a TV Cajazeiras, é o Sertão da Paraíba, um Feliz Natal, um ano novo pra vocês. Olha, eu estou aqui recebendo a minha Mamãe Noel de muitos anos, que trabalhou comigo. Essa é a Marli Freitas. Marli Freitas é funcionária aposentada da Câmara Municipal de Cajazeiras. Por um centavo de nada, a Marli comprou uma briga pra minha defesa de atriz. Até a vida dela, ela dá pra me defender o Chico do Raio. Marli, uma vez, pegou um facão aqui, uma mulher dela pra me defender. Uma mulher queria quebrar a minha porta, ela veio com uma quenta, eu estou pervendo, não estou a mulher pra correr. Não estou a traçar a cara. Eu não tenho Marli como uma irmã, eu tenho como uma filha. O pai dela era muito meu amigo, se chama Inaldir, sou tiratela de chapéu. Deus deu a ele um bom lugar. Muita saluda à dona Maria, que já passou de uns 90 anos. A toda a família dela. São baianos, mas vieram morar aqui, se casaram com a dona Maria, principalmente do pai dela, se adaptaram. E então, Marli, agora vai dar uma mensagem de Natal a todos os amigos de Cajazeira. Ela hoje não vai fazer nada de papai não, de mamãe não, por causa dessa pandemia, mas vai fazer um jantar de confraternização em família, do qual eu passo todos os anos, é imperdível, não estar lá nessa noite. Boa noite. Boa noite, Marliu, bom dia ou boa tarde? Boa. Bom dia, né, Chico. É um prazer enorme estar aqui com você e sua esposa, Toninha, né? E vim aqui hoje fazer uma visita para te desejar um feliz Natal e um próspero ano novo, cheio de paz, saúde. E desejo também a todos os meus amigos aqui de Cajazeira e também um feliz Natal e um próspero ano novo, cheio de paz e alegria. Fecha, amor. Essa é a Marli. Marli é o seguinte, quando a gente estava perreado aqui, que faltava um pouquinho para pegar uma água, energia, qualquer coisa, até o tempero, aí eu vendo o folheto, meus almanacos, aqueles cordelos, tudo, aí Marli chegava aqui batendo na porta e ia me acordar na minha cama, batendo nos meus pés. Acorda, acaba porque estou sem água. Olha, você está dormindo, vamos vender folhetos, vamos vender livros nas feiras, eu estou precisando de dinheiro. E aí nós saímos com 50, 100 folhetos para São João do Rio do Peixe, que é a cidade da vizinhança. Nós vendíamos tudo, não era Marli? Como é que tu lembra essa fase? Ah, eu lembro demais, demais da época que a gente trabalhava junto, né, era tudo bem organizado, as coisas, a gente conseguia com todos os nossos amigos que consideram, né, a gente, e a gente foi um sucesso. Marli, tu tem uma tática de vender que tu não vende não, tu toma, viu, como é, que jeito é esse Marli? Que jeito é esse? É uma simpatia, o que é? De falar, e conversar, e dialogar com os amigos, eles compreendiam, né, a nossa situação de trabalho. quando eu vendeu os folhetos, aí Marli, quando eu vendeu, eu começava a falar, ê, 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 para, para, vamos conversar, vamos para frente, já vendeu, vamos para frente, era assim, não era Marli? Era assim mesmo. Pois é, eu muito agradeço a você que me ajudou muito a vender a nossa produção dos folhetos, a humanagem do sertão, não era Marli? É, é, e, a você, um Feliz Natal, um bom ano novo, toda a sua família, eu vou participar dessa conflaternização em família com você e sua família, eu já disse o que eu vou lhe doar, não vou dizer aqui, porque também, muito significante, como eu falei, vai falar, né, mas, todo ano eu sempre faço isso, e, desejo que o 2002 seja muito promissor, ficou muito nova, renovada, fez uma cirurgia agora, aí da, é, uma cirurgia aqui das pernas, não é, ela, tinha muitas varizes, muitas, mas, como foi a sua cirurgia? Foi um sucesso, a minha cirurgia, eu fiz no HUJB, minha médica foi doutora Marcela, é, uma médica extraordinária, especial, foi um sucesso, a minha cirurgia. Muito bem, Tonha, ela está nova danada, Tonha? Pois, com certeza, mas, está outra, está outra, bonita toda, tem uma ruga. Olha aí, palavra de Tonha, minha esposa está aqui, enaltecendo, essa princesa, essa rainha, que é mamãe Noel, me ajudou aqui também, no bloco de carnaval, uma certa vez, eu fiz o Bin Laden, o Bin Laden, aí Marli, era a esposa de Bin Laden, e Valdery, a esposa dela, era o homem bomba, aí nós chegamos no carnaval, tinha um povo de paz, lá na, na, na prefeitura, aí pouco tempo, tinha acontecido aquela explosão da bomba, lá nos Estados Unidos, ainda tem gente de besteira no mundo, aí, como eu estava realmente, bom, e caracterizado, no original, do jeito do Bin Laden, aí Marli inventou, de fazer uma linguagem lá, aí o pessoal teve gente, correndo com medo de nós, não foi Marli, por quê? Como foi aquilo? Como foi aquilo? porque eles pensavam que a gente era língua, né, estrangeiro, estrangeiro, né, e eu cheguei lá, no, no trelo, lá de, de Sidão, né, e cheguei e falei, olha, por favor, tem como você fazer um x-flango, pra mim, um x-flango, um ablú, um ablú, um ablú, um ablú, e eu pensava que eu era alemão, alemão, né, alemão, 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 aí eu disse, sou assim, porque eles não estavam me conhecendo, né, porque eu estava de óculos, estava de touca, e eu falei, eu digo, sou assim, aí como é que tu falou, Marli, como é que tu disse, que eu lembrei, um x-flango, um ablú, um ablú, um ablú, um ablú. Não, mas tu falou mais assim, que todos morreram, olha aqui, para o canal da TV, Cajazeiras, Marli Freitas, foi Mamãe Noel, e também foi a esposa de Binlade, no personagem, nós fizemos aqui uma época no carnaval, só para tirar a cachorra da onda, que é o nosso projeto do CTC de Cajazeiras, Paraíba, Centro de Tradução de Cajazeiras, Marli, muito obrigado, e depois da manhã, eu estou lá na sua casa, no jantar, em família, viu? Obrigado.